Tudo vai. Mais uma ligação, você comigo. Alô? Quem fala? Alô? Quem fala? É o Luiz. Tudo bem, Luiz? Diga. Eu... Primeiramente, quero dar boa noite pra você, que eu sou teu fã deus do tempo quando o senhor era lá da... de Porto Alegre. Vamos dizer que nós podemos falar de política, né? Sim. Tá. Eu gostaria de saber com o Guardiã se ele é mágico deus de pequenininho ou ele aprendeu isso agora? Legal, o Cardini é o grande, sent as atenções hoje. Mas ele vai sair preso. Cardini, você responde a pergunta, Luiz? Eu não entendi. Qual é a pergunta de novo? Luiz. Não, qual é a pergunta? A pergunta é se ele aprendeu as mágicas deus de pequenininho ou ele já tem esse talento aí, deus que nasceu. Tá bom. Muito obrigado, Luiz. Ele quer saber se você já veio pronto ou não? Eu não. Eu comecei... Ah, não acho que você é um ET. Eu comecei... Pessoas pensam que você veio de outro planeta. Eu comecei a fazer mágica com 15 anos de idade. Você... E eu vou fazer para o Luiz agora a primeira mágica que eu aprendi. Atenção. Momentos de emoção. A primeira mágica a gente nunca esquece. Mas aqui... Certamente teremos close. Que ele adora close. Digo, antes de mais nada nós vamos... Aqui nós temos quatro A's. A primeira mágica de Cardini. Atenção. Eu quero que cada pessoa... Atenção. Assine a carta na face. A primeira mágica de Cardini. Cada pessoa assine um A's. Assine aqui. Um A's. Uma rubrica, Ligianinho. Bem grande, bem grande. A primeira mágica de Cardini. O que será que vai acontecer? Que na sexta-feira o nosso espaço é maior para quem está em casa. Você participa por telefone e por e-mail. que nesse programa você manda prender ou manda soltar. Você comanda. Olha aí. Em cada... Em cada... Em cada carta? Em cada carta. Os quatro A's. Assinado na face. Mas nós estamos com três aqui no estúdio. Você assina uma. Ah, eu assino uma. Então tá bom. Tá, tá, tá. Aí. O que fará Cardini? Esta é a primeira mágica da vida de Cardini. A primeira mágica de Cardini. Hã? Não, o Cardini ele tem uma fábrica de baralho que o que ele acaba de baralho não é fácil. Esta é a sua primeira mágica. A primeira mágica que eu aprendi. E faremos essa mágica então para quem? Para o Luiz. Para o Luiz. Aqui tem o A de Espadas. Aqui tem o A de Paus. Aqui tem o A de Copas. Todos assinados. São close. E aqui tem o A de Ouros. Vamos virar duas cartas. E aqui, Bibo, nós temos umas folhas que não tem nada, absolutamente nada dentro. Não, não tem nada dentro, mas tem o melhor. Zafari Bourbon. Exatamente. Tem Zafari Bourbon. Então é muito bom. Tentaremos fazer um teletransporte dessas quatro cartas. Ah não, para aí. Essa, teletransporte. E as cartas assinadas. Cartas, ah não. Essa não. Para aí. Atenção. A primeira mágica de Cardini. Por isso Cardini é sucesso. Um close. Teletransporte. Na mesa. Isso é inédito. Diga Cardini. Mais próximo, mais próximo. Close, agora close. Close, muito close. Fundo musical, por favor. Ele quer tudo. Fundo musical, quer close, quer perfume, tudo tem direito. Vanda ver. Atenção. Quer close ou o que quer? Fundo musical. Ah, fundo. Fundo. Pai, apareceu duas. Why do you smile like you've been told a secret? Now you tell a lie is cause you have sworn to keep it. But no one keeps a secret. No one keeps a secret. Why when we do our darkest deeds, do we tell? They burn and our brains become a living hell. Cause everybody tells, everybody tells, everybody tells, got a secret, can you keep it, swear this one you say. Não foi nada do vídeo pra não atrapalhar, falei. As quatro, as quatro ali, hein? Incrível. Cardini é sucesso. Muito bem. Cardini, só que na próxima, esse programa aqui é ao vivo, avise pra termos câmeras aqui mais próximo. Eu avisei antes. Hã? Avisei o que você diz. Eu não vi, eu não vi. Porque senão de muito longe não dá pra ver. Ah, paríamos de novo outro dia. É, porque deu pra ver aí em cima? Hã? Deu? Hã? Deu pra ver? É, mas seria melhor aqui de cima, teria mais noção. Então avise. O improviso é legal, mas não tanto também. Bibo, então me consiga uma cédula de dinheiro. É hoje que ele vai preso. Omar Ferre, você me disse que vai tirar ele preso daqui. Não se pode iludir o telespectador, nem que queimar e rasgar dinheiro. Tá aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que nada foi combinado com ninguém. Não tem nada combinado. O programa não sei como começa. Bibo, peça pra alguém escolher uma cédula. Pra ter certeza que não tem combinação, armação alguma. Meu jovem, você, moça, vem cá. Ela vem, ela tá aqui na plateia. Vem, vem. Pode vir, vem rápido. Cada segundo aqui vale 28 mil reais. Pode vir, pode vir. Já gastei 60, 80 mil reais da sua vida aqui. Aqui, escolhe uma. Escolhe, pode pegar. Qualquer nota. Tá. Se você está com o microfone, fala alguma coisa que eu te dão no microfone. Boa noite. Boa noite, tá bom. Por favor, amigo. Dobra o meio. Eu não, eu, 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 dobra o meio. Mas eu quero ficar fora. Não dá bem ficar fora. Então, você mesmo. Dobra o meio. Eu não quero me envolver. Dobra o meio novamente. Você sai com o resto hoje. E faça um quadradinho, mais uma vez. Olha aí. Que fará cardinho e o mentalista. É crime queimar ou rasgar dinheiro. É crime. Vamos fazer o seguinte. Vamos prender aqui nesse... Como é teu nome? Fernando. Fernando. Segure aqui a extremidade. Não largue. Atenção. E nós tentaremos fazer aqui entrar na estrutura molecular da célula. Fica de frente aqui, senão... E tentar... E tentar... E tentar... E nós vamos pegar assim. Aí. Eu vou tentar descobrir a numeração da célula. O quê? Não. Que ninguém sabe. Não é telepatia. Você pegou qualquer... Foi qualquer uma aqui, né? É. Você vai ler o número da célula? Não é telepatia porque você não sabe. Eu vou entrar na estrutura molecular da célula e tentar adivinhar a numeração, os vírus, com os 10 ou 12 vírus que a célula contém. Pela energia... Ah, essa não. Essa não. Ah, ah. Ele está captando os números ali. Ele está anotando. Energia da matéria. Pegou na hora a célula. Será? Olha. Contração. Ele chega a tremer aqui. Impressionante. A energia que gasta o cardíaco. Se a minha percepção está me favorecendo hoje, será muito parecido, digo, com o que eu escrevi aqui no quadro. Por favor, você mesmo pode abrir e leia em voz alta. Vamos abrir. Vamos abrir. Essa aqui eu acho meio difícil. Pô, ele pegou na hora aqui a célula. Você acredita, né? O microfone aqui. Acredita? Sim. Acredito que ele... Leu aqui? Sim, não tem como ele ver. Não, acredito que ele leu então? Ou não? Sim, acredito. Vamos ver o resultado, né? Atenção, conferindo os números. Em voz alta, lentamente. Lentamente. Números. Aqui, a placa, a placa. Aí. Deixa eu ver aqui. E, 2, 8, 3, 2, 0, 9, vou indo perto da câmera aqui, 9, vamos ver, vamos ver. Aqui, 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 vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Cadê? Aqui, vou continuar. 9, 5, 2, 1, 2, A. Vê lá, lá, lá. Todos os números certos. Este é a Cardini, o mentalista, porque ele é sucesso. Ó, essa aí foi impressionante, impressionante. Só que não rasgou nem queimou dinheiro. Mas não tem problema, você quer cortar? Rasgar? Eu quero te ver preso. Então vamos... Vamos tentar um cortezinho aqui, de leve. Já que você manda. Olha aí. Então... Olha aí. Um close, um close. Close, close. Olha aí, olha aí. Close, close. Muito close. Não deu close ainda, calma. Cadê o close? Ali, ali, ó. Minha nota totalmente rastorada. Olha aí. Ele rasga. Ele está surpreso. Só um pouquinho da frente dele, só um pouquinho. Você está tonto. Você está tonto. Confesse. Estou tonto. Está impressionado. Estou impressionado. Ele está aqui assim com o olho. É algo de cinema. O homem é forte ou não é? É demais. Sucesso. Sucesso. Nossos inigualados apoiadores, já estamos quase de volta. Fala. Bibo Nunes Show.